Tá procurando games e acessórios por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Nos últimos dias eu andei recebendo bastante mensagem sobre um suposto easter egg, novo easter egg do GTA V, que mostraria uma suposta morte do CJ. Mas tipo assim, galera, eu não recebi de uma, duas pessoas, não recebi de várias pessoas. Diga, você viu o easter egg do CJ que morreu? Inclusive lá no vídeo do Sean, né, falando que o CJ poderia retornar, eu até vi comentário falando que o CJ não volta porque ele morreu no GTA V. Aí eu pensei, tá, eu sou um conhecedor, pelo menos eu acho que eu conheço bastante coisa de GTA V e eu acho que eu saberia se tivesse alguma coisa nesse sentido, né. Aí então, né, um inscrito acabou me mandando um tal vídeo pra mim, né. Eu fui ver o vídeo e bem, na hora que eu vi o vídeo e o canal que postou o vídeo, eu já vi do que se trata. Bom, o tal vídeo que o CJ morre é esse daqui que vocês estão vendo. Começa lá o Franklin, né, ele acha uma pá e pega a pá e depois vai pra uma localização. Aí ele vai pra aquela cruz da montanha, essa cruz da montanha, que essa cruz é um easter egg verdadeiro, né. Aí ele vai, cava uma cova, né. Aí você vai ver quem que tá lá na cova, olha lá quem que tá lá, ó. É o CJ! E pior que o negócio tá muito bem feito, você vê que tem uma chavinha ali pra ele pegar, né. Tá escrito Rip Call, Sweet Candle. Aí ele vai, né, pega a chave e aparece uma nova localização pra ele visitar e tal. Aí ele vai na localização, que é um endereço bastante parecido com a casa do CJ no GTA V, né. Aí chega lá, tem o Switch, ele vai, mata o Switch e acabou, né. Aparece lá, Rip Call e tal, 2010. Tá, ok. É um vídeo bem feito, de certa forma até convincente, mas pessoal, isso é falso. Muito falso. Isso aqui é só um mod. Esse canal, galera, Mad Carl, tudo que ele posta no YouTube é falso. Ele simplesmente instala um monte de mods no GTA V e dá a entender que ele realmente encontrou algo lá. Ele vai lá, põe uma historinha, põe uma quest que não existe, né. Enfim, só que nada passa de um conjunto de mods que ele instala. Ele vai na comunidade, fica instalando um monte de coisa e faz contra essa historinha aí. Mas a grande verdade é que é falso, galera. Você viu Mad Car no nome, você pode ter certeza que é fake. E assim, longe de mim querer julgar canais que fazem vídeo de mods de GTA V e não avisa no título que é um mod, né, pro usuário ficar em dúvida se é verdadeiro ou não. Mas vocês podem ter certeza que esse canal, ele é tudo falso. Agora, o mais engraçado é que a maioria das pessoas, né, sabe que é tudo falso, que é tudo fake. Tipo, 70% eu tenho certeza que sabe que é falso. E as pessoas vão e entram no vídeo mesmo assim. Talvez as pessoas gostem, né, vai saber. Talvez as pessoas levem isso como um tipo de entretenimento. Até porque tem like demais pra um vídeo falso, né, e muita view. E se as pessoas estão gostando de assistir isso daí, quem que sou eu pra julgar ou falar alguma coisa, né. Só que essas semanas eu acabei recebendo muita coisa desse Mad Car, galera. Não apenas eu. O Reviews também. Inclusive o Reviews, ele teve que fazer um vídeo também avisando pra galera que é falso. E eu acho que isso aconteceu porque várias páginas, né, repostaram alguns desses vídeos do Mad Car. E algumas páginas até de marca de confiança também repostaram. Aí acontece de talvez, né, a pessoa, ela não é tão ligada no mundo GTA. Principalmente quem não assiste muito conteúdo da gringa, né. Ou talvez até tenha chegado agora no GTA V, tem muita gente que tá começando a jogar agora. E acaba acreditando no vídeo. Normal, acontece. Mas assim, tenha em mente que Mad Car, tudo que ele posta é fake, é falso. Eu cliquei uma vez só nos vídeos dele, mano. Nunca mais. Tem um vídeo dele lá, né, a criatura mística dos esgotos. Ah, que criatura do c****. Tinha uma lenda do GTA IV, né, que falava de uma criatura dos esgotos. E era até legal o bagulho, só que, mano, isso aí estraga tudo. Teve uma vez que ele falou que ele fez um vídeo resolvendo o mistério do Mount Chiliad. E ele resolveu e recebeu o GTA VI antecipadamente pra jogar. Olha a audácia dele, né, que bagulho zoado. Olha isso aí, mano, tudo falso, sabe. Tudo é falso nesse vídeo, né. Ele pega as lendas que já existem no GTA V, que faz mods em cima. Então se você assiste e se isso te entretém de alguma forma, sem problema, tá. Aliás, quem sou eu pra jogar? Eu também assisto muita coisa nada a ver no YouTube. Mas eu acho que é legal você entender que não é uma coisa verdadeira, né. Eu acho que é legal você estar consciente da natureza daquilo que você tá assistindo. Nossa, eu falei difícil agora, hein. Eu, particularmente, prefiro consumir e fazer também, né, um conteúdo bem mais honesto, mais verdadeiro, do que essa enganação ordinária aí. Eu acho que isso aí dá até uma estragada na comunidade do GTA, minha opinião, obviamente. E, principalmente, pra eu... Tô fazendo esse vídeo pra eu não receber mais coisas do Mad Carl. Eu, particularmente, né, se eu for fazer um vídeo de mod, eu, provavelmente, vai estar escrito em algum lugar que é um mod. Ou, pelo menos, se eu não avisar que é um mod, eu, pelo menos, não vou dar a ideia de que realmente tá no jogo, tá ligado? Eu não vou dar a entender isso. Eu, particularmente, gosto de easter eggs verdadeiros, coisas que realmente estão nos jogos. E eu sou apaixonado por mistérios nos games e tal. Mas, assim, é em volta de coisas que estão no jogo que, pelo menos, façam um pouco de sentido, né. Enfim. E se você me mandou algum easter egg do Mad Carl alguma vez, mano, tranquilo. Não se sinta culpado, continue me mandando coisas. De vez em quando a gente se engana, né. É normal da vida. Mas o que, de tudo, galera, desse vídeo, o que mais me incomoda nesse vídeo é que o seguinte é o suíte com a camiseta dos balas. Galera, mais nunca que o suíte ia vestir uma camiseta roxa. Mais jamais, tá ligado? O suíte com a camiseta dos balas é tipo, sei lá, é tipo o Rogério Senna com a camiseta do Corinthians, tá ligado? Mano, nada a ver esse bagulho aí. Fica a lição, então, galera, Mad Carl, você viu o Mad Carl, é falso, é fake. Ele não é o único que faz isso lá na gringa, tem vários, mas vocês ficam a lição aí, fechou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E, mano, deixa o like aí pra apoiar o trampo, detona esse like aí porque o like me ajuda, fechou? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.